Eu sou a Raíssa, Head Comercial da Remessa Online. Estou aqui para te mostrar que temos a solução que vai facilitar a sua vida na hora de enviar e receber dinheiro do exterior. Você com certeza já se perguntou, por que usar outro serviço, sendo que eu posso simplesmente transferir através do meu próprio banco? Mas é aí que mora o perigo. Enquanto os bancos tradicionais cobram entre 8% e 11% na taxa administrativa, nós cobramos a partir de 1.3%, ou seja, muito mais economia, né? E não para por aí. Com a Remessa, seu dinheiro chega em até um dia útil, com segurança, transparência e praticidade. Afinal, o processo é 100% online. E se você precisar, temos atendimento especializado, totalmente em português e com horário estendido, para te ajudar com todas as suas dúvidas. Bem, agora você já entendeu as vantagens de usar a Remessa Online, certo? Faça seu cadastro! Faça seu cadastro!